11 horas 23 minutos na tela do programa da comunidade Rei da Selva Combat 5 Casa cheia Torcida empolgada A quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida 11 lutas Combates intensos Rei da Selva Combat 5 Dia 20 de junho na quadra da Aparecida São 11 horas e 24 minutos a gente tem apresentado aqui para você os principais Aliás todos vão passar por aqui essa é a ideia Todos os lutadores todos os guerreiros e guerreiras que participam de mais uma edição do Rei da Selva E hoje nós temos mais uma luta que está casada entre o Marcos Rodrigues e o Elrisson Leite, o Elrisson deveria estar aqui comigo mas teve um probleminha acabou não conseguindo chegar Há tempo para participar do programa da comunidade é de outro estado Mas deve participar firmemente do programa agora ele é de outro município é isso diretor? Ah ele é de Nova Olinda do Norte né aqui na região do Rio Madeira A gente está esperando ele por aqui vamos mostrar é claro na edição do Rei da Selva Mas para você entender como é que está a preparação do Elrisson solta o vídeo na tela E eu vou com tudo para essa luta Estou muito focado, estou treinando duro e pesado É um dos maiores eventos do Amazonas que abre oportunidade para os atletas É um Elrisson muito agressivo e sempre atacando Muito bem esse foi o Elrisson 1125 quem está contigo aí Márcia Está comigo o Amaral é o Marcos Rodrigues do Marajó que é especialista em Jiu Jitsu e Muay Thai Não é isso Marcos? Bom dia Bom dia isso aí é vindo Jiu Jitsu né e melhorando o Muay Thai e o boxe aí e vamos lá para o dia do evento Está treinando forte? É o treino forte já passou né agora é mais essa semana para perder o peso Vai se enquadrar na categoria né 66 quilos você tem que estar no dia do peso né quanto é que você está agora? Eu estou com 7 e 3 E dá tempo de perder tudo? Eu sempre pergunto né que a pessoa fica ansiosa com esse negócio do peso Vamos ver a preparação do Marajó O meu treino está forte, está faltando praticamente 30 dias para a luta E eu estou focado treinando 3 vezes ao dia, treino à tarde, à noite também Fazer preparação física de manhã Eu estou do Jiu Jitsu né cara, eu vim do Jiu Jitsu, mas meu boxe só profissional, meu Muay Thai também Mas um dia eu vou fazer o dever de casa, fazer só tarefa de casa, beijão com arroz, pretendo sair com a vitória no nome de Jesus Bom, é da Selva como todo mundo sabe, é um dos melhores eventos que tem no Norte né Um evento que vem se destacando, um evento que casa, o card dele é muito bom, várias lutas boas, lutas de fora, pessoal de fora também Fui de vitória na categoria de 66 e dependendo da organização aí, achar que meu trabalho está bom demais É só isso, preparado para esse cinturão Eu não tenho muito o que falar não, eu tenho para mostrar para você na hora da luta Estou treinando, espero que esteja preparado também E aproveitar para ouvir a galera da noite das artes marciais Que dia 20 de junho, o Rei da Selva Vamos lá para esse evento que vai ser show de bola Vamos lá Eita, são 4 anos de luta né, de MMA E é a segunda vez que você participa do Rei da Selva Isso, isso, é 4 anos de MMA, mas eu já treino jiu-jitsu desde 16 anos É a minha segunda oportunidade Então eu tenho a agradecer a organização aí, por mais uma chance de mostrar o meu trabalho Está na expectativa né, Marjorie? É, estou na expectativa já, na reta final já, só espera a hora mesmo para mostrar o meu trabalho Tu conhece a técnica do teu concorrente, do Ederson? É, eu assisti as lutas dele Eu assisti mais duas lutas dele, é um cara duro, forte, mas ele tem dois braços e duas pernas também Então estamos na batalha Tá bom, Amaral, está com o Samir aí né Estou com o Samir Dias aqui, organizador do evento Samir, é um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez para falar sobre o Rei da Selva Combat 5 Sabe o que me chama a atenção? Principalmente porque toda a edição do Rei da Selva nós temos a participação do interior Ou seja, esses lutadores, esses atletas de alto rendimento do interior vindo para cá e tendo a oportunidade nesse evento de se destacar Eu acho que essa é uma das funções fundamentais hoje do Rei da Selva Que é dar essa visibilidade a esses atletas do interior É, eu e o Diogo né, nós dois somos organizadores do evento e sempre a gente procura dar espaço para o pessoal também do interior né O pessoal tem grandes atletas, não só em Nova Olinda, em Coaria, Manacapuru, Aldazes, Maués, Tefé E a gente sempre, cada edição a gente tenta trazer alguns atletas de outros interiores para dar essa oportunidade de mostrar o trabalho deles São atletas carentes por evento, de não ter espaço né E a gente sempre, a cada card a gente vem renovando, a gente vem trazendo esses atletas para estar participando do Rei da Selva Um evento de alto nível né, um evento de alto nível Marcia Lasmar E que é interessante, a gente observa também, eu venho observando isso Samy, pelo seguinte Os atletas chegam aqui, a maior parte inclusive hoje do MMA é oriunda do Jiu Jitsu né E acaba tendo ali umas atribuições dentro do Muay Thai O que que foi Marcia? E aí é exatamente isso que a Marcia fez Ou é especializado embaixo ou em cima A gente ouve muito falar disso, como é que você vê hoje a integração desses atletas com esse mix de artes marciais? Na verdade hoje o MMA está bastante procurado em todas as academias né Muitos professores vêm até agradecendo a oportunidade de mostrar seus atletas e suas academias nos vídeos aparecendo tipos de treino E a procura, a demanda está sendo muito grande Porque todas as pessoas que não conheciam o MMA, que hoje alguns são os amantes Eles já procuram e falam, eu quero fazer o MMA, mas eu tenho medo de me machucar E alguns chegam e até falam, pô quando eu comecei a praticar o MMA Pô é menos perigoso que jogar um futebol, é menos perigoso que jogar até um basquete Porque se for analisar um futebol tem intriga, confusão e não Já o MMA já é o que que é? Tem regra, tem disciplina né Tem uma hierarquia ali então a pessoa começa a entender o que que é o MMA É verdade E nessa edição como na anterior também tem a participação das mulheres Como você falou aí da violência e tudo As mulheres também estão buscando participar mais, se integrar mais a essa competição e a esse esporte? Sim, sim, a procura da demanda das mulheres são bem maiores do que os homens na verdade né As mulheres praticamente querem estar ali, querem estar soltando um pouco ali do seu estresse Como logo antes, estava falando aqui com o Amaral que também pratica o Muay Thai, profissionelho né Então a demanda da mulher é bastante maior né Tem mulher hoje que não gosta de pegar peso né, tá na academia fazendo musculação Que é chato né É, então prefere estar ali fazendo um pouquinho ali do treino de Muay Thai, o treino de Karate, o treino de Judô, o treino de Jiu Jitsu E mesclando tudo fazendo MMA Então é sucesso garantido né É sucesso total Ainda perde um peso A gente tá na reta final né, semana do Rei da Selva Combat Você tá acompanhando essas imagens bacanas aí na tela do programa agora Como é que tá a organização lá, tudo certinho já Ah graças a Deus Começaram a montar o octógono já É, quando for sexta-feira a gente já começa a fazer toda aquela correria Mas reta final da semana, graças a Deus tá dando tudo certo Os atletas, todos de nota 10 Todos comparecendo, todos agradecendo a oportunidade Alguns atletas que ainda falta vir Tem a galera também do Pernambuco, o pessoal do Nordeste que tá chegando logo logo na nossa cidade E como sempre falam, o pessoal daqui de Manaus é hospitaleiro pra caramba E ele já se sente em casa É verdade Chega aqui, pô, eu quero notar aí Ali eu cheguei, pô, eu vou tomar um café com tapioca lá em casa né É verdade Então a gente tá aí, só esperando a hora chegar né O pessoal aí, se Deus quiser vocês vão ver mais um grande evento com bastante transparência E organizado né A organização que é o nosso lema e o respeito do horário com o público também Principalmente né Com certeza Ingressos à venda, reta final meu amigo Fique atento ao que vai dizer o Sam Dias agora em relação aos ingressos É isso aí galera, o primeiro lote já acabou tá O local de vendas é ali na loja Paixão Vasqueína, na Djalma Batista Quase em frente ao Plaza E na Academia Sdcista e na Cachoeirinha tá Preço de 40 reais, meia cadeira e 70 área viva Pra encarar o Marajó tradicionalmente Juscelio Paiva corre aqui Corre, corre cá Juscelio Que hoje vai ser bom pra ti Juscelio Hoje vai ser bom pra ti Que é só encarada, não vai ter aquele armlock que o curumim deu naquela vez E ó, o pessoal de casa Vamos lá, o que que é a Marcinha? Peraí só um pouquinho O pessoal de casa Que da próxima vez que vai encarar sou eu Eu quero logo a vez O pessoal de casa que quer ganhar ingresso Não esquece de mandar aquela foto Amaral Show de bola com aquela pose de encarada ali Entendeu? As crianças, todo mundo Que a gente vai sortear ingresso pra quem mandar aquela foto bem legal Pronto Amaral, agora Beleza, 11h33 Representando aqui o Elrisson lá de Nova Olinda do Norte Juscelio Paiva Tá aí Faz a encarada Tem que ter a encarada Rei da Selva Combat 5 Você tá ligado na tela do SBT Esse é o Agora O programa da sua comunidade Fique atento Ao longo de toda essa semana Tem ingressos Pra você que liga Participe Claro Manda aquela foto bonita Tchau Tchau Obrigado.